Aumenta aí a dizer é a raça Sol, 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 agora tá legal Vamos marular um pouco Agora o Guadalupe vai ficar do verdade Agora eu desanfito, vamos brincar Vai lá O que eu te desanfio é que o Norte até vem pro Valério Acho que começou, tá ligado mano, deixa eu te falar Prostituta da glória, safada é foda, não cansa de apanhar É esse o bagulho mano, esse é o proceder Sendo que você é fraco e pra mim você não é MC pra chegar e me bater Já que tu falou que você vai marular, o maio que tá na sua mão Agora é só você ser sujeito homem o suficiente pra chegar e me atacar Tá ligado meu mano, eu vou te atacar a torre, me sem cair Tu acha que tu é relíquia do bagulho, mas tu tem a aparência de Xangô Eu chego no meio da nevada, você é da tropa do lenão É golpe não, tá nem você, você é o lequeiro do carrancelo O bagulho é muito louco, quem é você? Você não adianta querer vincetar e me gastar fazendo proceder Na moral, pra mim você não é ninguém, eu sou TDL Prefiro muito mais, família roliu de TDL e Vomalém Tá ligado, eu também me amarro no som do Vomalém É por isso que tu fala, amor, tu me traga lá não, pô, dei pra ninguém Peguei a visão? Não sei se tu tá entendendo, tu não é Pelé, mas eu tô vendo a galhada crescendo Aí, muito legal Deixa que te falar Aí, na moral, eu peguei a visão Já que tu fala que é transante, pode tão mal que até a sua mina tá virando sapatão Tá ligado, meu mano? Se liga, quem sabe dessa história? Eu não tô ligado, porque como, tá no dia de glória Se ela virar sapatão, então tu deixa eu te falar Vou rimar em francês, chamar a beira se fazer um mena já cruar Esse é o proceder Você fala que tem irmão Na moral, vai se fuder Porque pra mim você é fraco e tu fica panguando Até ainda 022 pegou sua namorada quando você tava namorando Tá ligado, meu parceiro? Eu falo isso toda vez Até ele perder minha namorada Até eu sou quem não é tua ex Tá ligado, meu mano? Outro dia eu acordei pra WhatsApp e a mensagem dela Ela falando Que tu é foda, o pai do Johnny é um merda Raciocina comigo Boi é 21, no bicho Viu como é que eu mato agora no improviso? Pera aí Boi é 21, deixa pra depois Boi é 21 Ele é o boi, quem pegou e anda 022 Tá ligado, meu mano? Tô enganado Vou ser sincero aqui pra ti Caralho, na moral, meu mano Eu não entendi Eu chego na, e caralho, que beleza vai ser Eu chego na levada, mano Diz aí como é, que eu não presto Fala aí pra ela a sensação de beijar meu resto Pô, você tem que me falar Se liga no improvisado O cara pegou a sua mulher, te deu uma sarrada e parou do seu lado Ele parou do meu lado A verdade é não e crua Somos filistas na mulher E a próxima vai ser a sua Ele deixa pra depois Senta pra uma vez Já pode ir pra 022 O bagulho é muito louco Tô tranquilo, tu é babaca Tu faz campo, você perde a sua mulher pros seus irmãos O bagulho é muito sério Eu mando frito Até a Martini pegou sua mulher e olha que ele é travesti Seu dente tava no cara Caralho, maquina Sua boca tá cheia de dente igual o City Back Hall Eu sei que tu fazia emo com ele quando ele era emo ouvindo o sistema pedal Tá ligado, não fode Quando tu andava com o cabelinho liso ouvindo o Slipknot Para de falar merda Só fala merda que tu sabe E você que rebolava a bunda, você e maquina quando ele via Barbie O bagulho é muito sério Na moral não tem truque Pra mim, você e ele é a ZB do 3D Pode botar tudo lá pro Facebook Tá ligado, meu parceiro Eu gosto só de uma sativa diva E você que quer mídia Postou pra ganhar curtida Aí, menor Tu falou que era o melhor do Brasil Tu é papo, tu é cuzão Ata puta, futebol O bagulho é louco Esse é meu proceder Posso não ser o melhor do Brasil Mas eu sou melhor do que você Porque cê sabe Deixa eu te falar Tu vai em casa Busca 500 guias de macumba Pra chegar na hora de me ganhar Você é melhor do que eu Menor A verdade eu não tinha Fala aí, quantas batalhas cê tem Cadê seu trabalho na rua O que que tu fez até hoje Sem caô Fala pra mim, seu cuzão Futebol internacional, você já ganhou Tô esperando o silêncio Pra eu rimar Porque cê sabe Que isso, muito brabo Aí Deixa o beat, cara Deixa rolar